Música 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 Pessoal, eu estou aqui no mato Veja o próximo vídeo da minha casa Mostrar aqui para vocês do que Eu vou estar ensinando aqui para vocês neste vídeo como você fazer anel anel de tucum Vou pegar um dois aqui A gente está fazendo este vídeo mostrando para vocês da forma artesanal de fazer anel esse fruto aqui que é a natureza da Legal? Então acompanhe o vídeo aí Vamos que vamos Ainda mais este vídeo aqui para vocês Agora Pessoal, você tem que descascar o o tucum Descascar o tucum Descascar o tucum Descascar ele todo Agora depois de descascar o tucum Agora depois de descascar o tucum Depois de descascar o tucum Agora depois de descascar o tucum Você vai terrar Eu quero ter que ter comecei a ter que ter Eu quero ter reis Olha só pessoal, depois que eu já ferrei, olha só como ficou, agora eu vou retirar essa camada aqui que é o copinho de dentro, a polpa dele, vou tirar para modelar ele, você percebe que aqui é mais fino e aqui está mais largo, porque aqui é onde eu farei um modelo do anel, um desenho, pode dizer assim. Então agora eu vou tirar essa camada aqui, vou tirar aqui uma faca e tirar ela. Você pode fazer também, se você tiver, uma furadeira, bem mais rápido, aqui eu estou fazendo de forma bem mais manual, pode usar a furadeira, pode usar uma outra ferramenta aí que você preferir, aqui eu estou fazendo com uma faca mesmo. Então pessoal, aqui ó, continuando, eu já tirei todo aquele excesso do coco, aquele coquinho que vem dentro do tucum, quem conhece sabe do que eu estou falando. para quem não conhece está aprendendo agora, já tirei ele, já está até com um formato de anel né. Agora eu vou remodelar ele aqui, eu vou fazer aqui em cima uma gravura, um desenho, eu vou fazer esse anel no formato de, assim, um desenho de coração aqui em cima, estilo aliança, mas com um coração aqui em cima. Beleza? Eu vou começar a fazer o movimento com a faca mesmo, aí eu vou. Eu vou fazer o, fazendo aqui o movimento do, do coração, certo? Basta, isso aqui. Eu já estou cortando bem o vídeo para o vídeo não ficar muito longo, tá? Por isso, estamos cortando o vídeo, já estou fazendo um vídeo muito longo. A gente está indo aqui mais ou menos, como vai ficar mais ou menos o coração. Aqui pessoal está começando a tomar foto, então. Eu vou começar a modelar o coração, está começando a dar uma forma, mais ou menos como vai ser, claro que não tem muito a gente que ela foi, então não tem muito o modelo de como vai ser. Estão acompanhando aí, para ver como vai ficar no final, vamos nessa, ensinando aqui o saiu. Olha só pessoal, o anel está começando a criar forma aí, o coração já dá para perceber, o esboço de um coração, né? Para usar uma fechada, remata, claro. Você percebe que não tem que ser a forma de um anel. Vamos continuar esse processo aqui. O anel está bem mais modulado, está bem mais com cara de anel, já percebe o seu coração, né? Estou passando aqui nessa, nessa pedra de amangal, olha. Que maneiro. Para ele ficar, o mais redondo possível. Já está bem perto já, já está quase pronto aqui o, o anel. Agora pessoal, eu vou passar a lixa da água 600, só que eu vou passar ela seca. A número 600. Olha só. Olha só como já está. Agora, já passei a, já passei a, a lixa, olha. Certa. Agora eu vou passar a lixa. Certa. Certa. E deixa. Certa. 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 E o redondo. O movimento. A parte final do anel. Aí, após esse processo, estará pronto. Então pessoal, tô aqui ó, terminado esse G1-1, tô aqui uma dica aqui pra você, que quiser transformar, listo, listo, um passo a passo aqui de mais ou menos, né, como é que funciona, o nome é o decoração dele, pode dizer que até mais feminino do que o masculino, mas transformar a mulher do que para o homem usar, mas tanto faz, né, o homem pode poder usar, muito bom, se você gostou aí dá um like, comenta, deixa uma sugestão que você puder fazer de uma forma diferente e até melhor, porque aqui como é que você não pode demonstrar, tá, isso aqui mais ou menos é isso, um forte abraço, até a próxima, estamos juntos, valeu!